Então vamos lá, vamos começar a trabalhar agora em cima desse primeiro script nosso. O que nós podemos ter aqui dentro de um arquivo de script? Normalmente nós temos aqui acima, logo no início da classe, a declaração de variáveis. Essas variáveis podem ser do tipo inteiro, do tipo float, do tipo string, do tipo boolean. Tem alguns outros tipos também, mas as mais utilizadas aqui, eu até escrevi errado, são essas quatro. Inteira, que é para números inteiros, float que é para números fracionados, string que são para textos e booleanas que são para que você possa definir um valor verdadeiro ou um valor falso. Geralmente dentro de uma tomada de decisão. O que são variáveis? Para quem nunca programou, variáveis são objetos que armazenam valores. Então eu posso pegar, por exemplo, uma variável string, falar que ela vai armazenar um texto x, um texto qualquer, e utilizar esse texto, essa referência dessa variável várias vezes dentro do meu código. Isso vocês também vão ver na prática. Para quem tiver um pouco de dificuldade por nunca ter programado, eu aconselho também a assistir o curso de lógica de programação. Aí vocês vão então ficar 100% aí, vai ser muito tranquilo de acompanhar. Então eu vou criar uma variável aqui do tipo inteiro, vou chamar ela de inteiro. Então o primeiro que nós fazemos é colocar o tipo da variável e depois o nome. Então eu criei uma variável de nome inteiro, poderia ser qualquer nome, que pertence ao tipo inteiro. Eu vou criar aqui uma variável de texto que pertence ao tipo string, que é do tipo string. Vou criar aqui uma variável do tipo float, que é uma variável de fração. Uma coisa importante aqui, evitem de colocar letra maiúscula até que não tem nada a ver, mas colocar acentos, caracteres especiais como cedilha, não coloquem isso dentro das variáveis. Uma outra norma interessante, se você tiver, por exemplo, uma variável com nome duplo, número, fração, sempre utilizem aqui o segundo nome iniciando com letra maiúscula. Isso é uma convenção. Se eu não fizer, vai dar algum erro, vai ter algum problema. Não, mas é uma convenção nova aí e boa de se utilizar, porque toda vez que você pega um código bem estruturado, você vai ter então essa nova convenção aí aplicada. Então eu sempre tento passar isso aí para os alunos, que facilita muito para o programador. Aqui a outra variável que eu falei é do tipo booleana, que geralmente faz alguns testes de condição. Depois vocês vão ver, ela recebe um valor verdadeiro, como eu falei, ou um valor falso. Aqui eu não tenho nenhum valor atribuído a esses elementos, a essas variáveis. Para mim atribuir um valor, eu posso simplesmente vir aqui depois do nome dela, colocar o igual e colocar o valor. Uma outra coisa também importante que tem que ter na linguagem em C Sharp aí é o ponto e vírgula no final. Se você não coloca o ponto e vírgula no final, ele gera um erro e isso aqui vai gerar erro depois, quando você compilar. Então toda linha você vai utilizar o ponto e vírgula no final, exceto se for um método ou uma função que tenha aqui uma chave no final. Então, por exemplo, um teste de condição if, um loop repetição for, while, eles possuem essa chave. Então nesse caso vocês vão ver aqui na declaração da classe, vocês vão ver que não tem necessidade. Mas toda linha que não possui aí parâmetros dentro dela, você vai finalizar com um ponto e vírgula. Outra coisa também importante sobre as variáveis, nem sempre você vai ver a variável declarada aqui na parte superior. Então você vai ter uma variável inteira e dentro de algum código aqui, ela pode ser declarada um valor para ela e pode ser modificada. Então, por exemplo, eu vou falar aqui que a minha variável inteira, ela recebe um valor, por exemplo, aqui de 2. Pronto, eu declarei um valor para essa minha variável. Aqui, quando ele fizer a atualização, eu posso mudar o valor dela. Posso falar aqui que ela recebe um valor de 5 e assim por diante. Então nem sempre vai ser declarado o valor diretamente aqui dentro da variável. Se for uma variável do tipo texto, ela pode ter uma declaração de forma diferenciada. Como ela recebe um texto, eu não vou poder vir aqui, por exemplo, e simplesmente digitar esse texto. Isso aqui vai gerar um erro aqui dentro do meu código. Toda variável de texto, que é uma variável do tipo string, você deve passar o conteúdo dela entre aspas. Essa aspas simples, aspas comuns, aspas dupla, não aquela aspas única. Então, sempre entre aspas. Você não pode, de forma alguma, colocar duas aspas simples assim, dois apóstolos, que vai dar erro. Tem que ser aspas duplas. Então, forma de definição aqui de variáveis é basicamente essa. Aqui, a minha fração, eu posso colocar valores fracionários. Então, aqui no caso, se eu utilizar, por exemplo, o 2,6, ele me gera um erro. Eu posso trabalhar aqui, na verdade, com valores fracionários, utilizando, nesse caso, o ponto. Só que aqui, ela vai ter uma diferença também, que depois a gente vai entender, entre a variável flush, que recebe valores fracionários vindo de um cálculo de outras variáveis, e a variável double. Então, aqui no C-charpe, quando você quiser declarar já a variável fracionada, você vai ter que utilizar o double. Quando você quiser utilizar um cálculo e depois retornar um valor daquele cálculo de forma fracionária, você pode utilizar aí o float. Então, isso, essas definições a gente também entende um pouco mais à frente, direto na prática mesmo. Não convém aqui ficar detalhando tudo isso. Então, isso vocês vão ver um pouco mais adiante aí. Obrigado. Obrigado.